Ah, meu front lip, não! Estragou, não! Não fala que eu estraguei meu front lip, não! Não, meu front lip! Ah, meu front lip! Meu front lip ficou lá embaixo! Mano, olha aqui, velho! Pegou o front lip bem aqui! Olha as peças do front lip, mano! Meu front lip! Eu falei do front lip, mano! Olha aqui! Isso aqui não é meu front lip, não! Ué! Meu front lip! Não, velho! Eu não fiz isso! Mentira! 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 Ah, não, é mentira! Não, velho! Para, velho! Não, 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 não! Tipo, se fosse um carro normal, eu não pegaria! Se eu não fez isso... Não, velho! Ah, não, mas aqui é de boa, tá ligado? Aqui... Viado, ele saiu fora, inteiro! Tá debaixo do carro o bagulho! Não, 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 não! Não, velho! Não, velho! Meu front lip! Puxa devagar, viado! Meu front lip, trago! Meu front lip! E agora, viado, você não fez isso, não? Ah, mas meu front lip, mano! Tá bom! É que tá bom, quieto! Não tá bom! Não, não tá, viado! O Eric vai me matar, mano! Não, eu vou te matar, viado! Não, não, mano! Como num negócio tão pequeno assim? Meu front lip! Foi aqui no pneu, viado! Meu front lip! Tô ouvindo, viado! Foi no pneu aqui, velho! Ah, mano, eu nem errei! Eu só passei ali, ó! Nossa, viado, você tá... Ah, viado! Viado, eu nem perigo pra você não falar! Não, mano! Então, vai arrumar amanhã, né? Rogério! Não, vai arrumar já? Ah, esse aqui, ó! Esse aqui não quebrou, ó! Não, ele... Ah, ele é! Ele é muito ruim, né? Ah, mano! É um front lip! Esse cachorro aqui também, ó! Não, não, mas aqui um parafuso e arruma, né? Nossa, esse aí é um mês, no oficino! Agora, essa parte aqui... Nossa, ele que toma! Não tinha um quadro desse no campeonato? Volta igual o carro do meu amigo, mais ou menos! No Silvio, velho! Eu não quero, mas... Vou tirar o para-choque pra você poder por aqui, pra não quebrar mais! Por que você não faleceu antes? Meu front lip, velho! Deixa ele, deixa ele, deixa ele tirar sozinho aí, mano! Tudo se arruma, fique tranquilo! Mas você vai arrumar, tipo, amanhã já, né? Tipo, amanhã, né? Fala uma biarra aí! É, diz que eu tô falando! Ó, passa um... Passa um band-aid! Front lip, mano! Faz um pico, não! É assim? Era! Era! É assim? É! Ah, então... Olha aí, me põe ela em cima, mano! Nossa! Caralho! Uou! Era o sem-vai político que eu tinha visto na minha vida! Quando eu vi, eu não acreditei! Eu não sei o que era isso também, aquela vez ali na frente! E eu falei, mano, ó... Eu prefiro o front lip do outro jeito, hein, ô, negão! Como? Se te enfie por aí, mano, arrepenta, mano! Ah, eu não quero mais front lip... Não, eu quero front lip, mas eu vou tirar o para... Ô, vamos fazer o seguinte! Pega no front lip, meu! Vamos fazer o seguinte! Rapaziada, meu front slip, mano! Ah, olha que dó, velho! Aqui, ó! Mano! O ruim! Sabe o que fala? O ruim! Eu passei ali! E aqui tem um... Tem um pneu! E esse pneu é no chão, mano! Ah, mano, nem aconteceu nada, velho! Só passei pela... 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 Pela gradinha ali, ó! Bom, rapaziada, estamos tirando aqui o front lip! Tipo... Só estragou isso, tá ligado? Porque... Pegou ali no pneu! Ah, mano, eu estava tão empolgado no meu carro! Eu estava tomando tão cuidado! Estava tudo tão certinho! Não estava querendo abusar! Aí... Tipo, o que eu fiz... Mano, nem foi errado! Não foi... É porque o carro, ele... O carro é muito baixo... E ali... Não é que ele é alto! É que o carro é muito baixo! O front lip fica lá no chão, mano! Então é foda, mano! Ai, meu Deus do céu! Meu front... Eu estava falando do meu front lip ali! O front lip ia pegar! Eu acabei de fazer o mega videoclipzão com o carro no arpoço, bagulho! E voando sobre o drone! E eu estava fazendo tudo essas coisas, videoclip! Aí... O front lip no final do vídeo, eu acabei de fazer o pneu! Ai, meu Deus do céu! E esse aqui, então... Dá pra arrumar! É focinho, você falou? Ah, dá! Dá pra arrumar, sim! Não vai levar muito tempo! Ó, o que que estragou? Foi essa parte aqui, rapaziada! Essa parte que vai pra cima! É essa parte que... Que tá aqui, ó! Na minha mão! Ah, vou passar um super bonder! É bem aqui que fica! Ai, que dó! Mas é isso aí, eu vou... Vou... Vai desmontar aqui! A gente vai levar lá pro cara! Vamos colocar de novo! E, mano... Você é mancada? Você já ficou em choque agora de andar de novo? Ou tá de boa? Não, tá de boa, mas... Eu só vou andar quando eu arrancar tudo isso aqui! Tipo, o que eu penso? Quando eu for fazer drift, rapaziada? Eu vou arrancar, mano! Sem perdão! Vou arrancar o para-choque traseiro! Tem como arrancar? Tipo, é só os bagulhinhos! E eu também vou tirar o para-choque! Eu vou andar sem nada, mano! Eu vou deixar meu carro pra andar feio! E na hora que eu for andar na rua, eu deixo ele bonito! É só colocar de volta! Porque, pode ver, ó! É tudo meio solto, ó! Então, só tirar, só tirar e andar sem! Bom, rapaziada, o front lip tá aqui, ó! Aí ele é tipo parafusado por debaixo do carro, ó! Esses parafusos aqui! Ali, ali! Aí, tipo, ele que deixa o carro meio que bonitão! De resto, não aconteceu nada, manja! Ele só tem aquela partezinha de baixo que deixa o carro mais encorpado, tá ligado? Então, front lip! Vamos te arrumar! Meus amigos! Bem-vindo! Mano! A mais um vídeo! Hoje já é outro dia, como vocês estão vendo, rapaziada! Já estamos na pista com o Madrinha de 50Z! Mano, o bagulho é sinistro, velho! Na moral! É o seguinte, rapaziada! Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu! Mano, agora já está de dia, velho! E é o seguinte, velho! Hoje, é... Que é outro dia, né? É... Eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu 350Z! Não quebrou o para-choque, tá, rapaziada? Só quebrou o front slip! Só que eu tirei tudo, porque como eu vou andar agora de novo... Eu não quero correr o risco de, mano, pegar no pneu de novo e acabar com o para-choque! Ontem de noite eu tive uma conversa com o Eric! Ele falou, ó... Léo, quando você for andar, tira o aerofólio! Tira o para-choque traseiro! É só você tirar um parafuso que tem aqui! Quatro parafusos que tem aqui! E outro parafuso que tem aqui! Você arranca tudo isso aqui muito rápido! Por quê, mano? Isso aqui, esses bar kits, ele é fibra, ó! Ele é muito frágil! E se qualquer coisinha aqui pega... Ó, pode ver, ó! A ondulação da faixa da zebra é mais alta que o chão! Ou seja, se o carro passa no chão e o front slip passa aqui na faixa, já pega na zebra aqui! Ou seja, corre o risco de quebrar o carro só passando em cima da faixa, tá ligado? Então, o que eu fiz aqui? Por trás do meu para-choque tem um best bar, que é essa barra de ferro aqui, pra não pegar o radiador e tudo mais! E eu tirei o para-choque porque... Mano, como eu tô treinando com o meu carro, eu não quero correr o risco de andar com medo! Porque, velho, eu tava andando com medo! Ontem eu tava com o carro novinho, tava andando com medo, não tava andando do jeito que eu ando, tá ligado? Eu tava andando um pouquinho mais reservado por causa do meu front lip e do meu para-choque, tá ligado? Então, mano, agora que eu tirei tudo, eu vou andar mais na pegada, vou andar mais melhor de bom! E o front lip eu já vou mandar arrumar! Vou gravar um vídeo colocando de novo! Mas toda vez, rapaziada, que eu for andar, eu vou tirar meu front lip pra não ter o risco de... Ah, de quebrar, mano! O carro tá muito bonito pra ficar toda hora estragando alguma coisinha ou outra! E lembrando, isso aqui é tudo fibra, ó! Muito fácil de, tipo, quebrar alguma coisa! Vou trocar o farolzinho também! Aí sim que eu não vou andar mais com nada, vou depenar o carro pra andar! Mas, mano, chegue de enrolação, estraguei o front lip um pouquinho, estraguei! Mas, mano, tudo é um aprendizado e hoje vamos partir pro drift, rapaziada! Vocês vão ver do jeito que eu tô andando, vou andar bem, vou andar gostoso! Ah, mano, tô com uma vontade de andar hoje! Nossa, nervoso, mano! Tem uns caras ali treinando ali em cima também! Vamos passar! Nervoso, mano! O 352 tá? Nervoso, mano, na moral mesmo! Se liga, ó! Ó! Mano, nervoso, velho! Mano, tá vendo? Mano, nervoso! Mano, tá nervoso demais! Nossa, sensacional, mano! Nossa, que louco, mano! Mano, tá animal, velho! Deixa eu abrir o outro vídeo ali, que eu não sei como que eu abro! Tá lá, hein! Tá nervoso, mano! Na moral mesmo, tá muito... Meu carro tá muito bom! Só que ontem, como era a primeira vez que eu tava andando, eu tava com aquele medinho! Manja! Aquele medo maroto! Mas, velho, é... Quando eu tirei agora a parte da frente, eu sei que... Às vezes, a frente, eu tava com medo de subir ali na... Até babei! Eu tava com medo de subir ali na... Na zebra, tá ligado? E zoar o front lip! Agora que já zoou o front lip, agora eu tô meio que sem medo, tá ligado? Mano, curti demais! Meu carro tá na minha mão, agora! Bom, rapaziada, vamos fazer de boa! Mano, na moral, curti demais! Como é que acontece? 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 Nervoso, 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 nervoso! É isso aí, mano! Mano, é isso aí. É isso aí, mano. Nervoso, mano. Nervoso, rapaziada. Vou deixar engatado, vou desligar o carro, saltei de mão. Saímos do carro. Mano, saímos do carro. Foi da hora? Pra caralho, mano. Mano do céu, curti demais. Tá mais confiante, mano. Foi só arrancar um barachão que você já chutou, cortou, rasgou o kit. Mano, olha aqui, mano. Meu carro é muito bonito, de verdade. Então, mano, se eu escorrego e bato num pneu, mano, dá muito belota, ligado? É quebra, é fibra, é muito... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é muito frágil. Não é igual aqui, ó. Aqui é lata, mano. Se bater a lata, não acontece muita coisa, mas é fibra, mano. Vai quebrar, vai trincar, vai zoar. Velho, na moral, andei bem, mano. Na moral, andei bem. Cantou pra caralho, mano, louco. As curvas estão fazendo certinho. Tipo assim, dá pra ver que você tá confiante no que você tá fazendo, tá ligado? É, mano. Rapaziada, de verdade, eu não queria gravar o vídeo batir o 350Z, tá ligado? Era pra ser um vídeo de drift. Só que como eu não consegui fazer drift nenhum e ainda aconteceu do acidente de pegar aqui um pouco da frente do carro, aí eu falei, ah, mano, não vou te animar ideia. Eu só vou arrancar ali à frente e vou, mano, e eu vou andar, tá ligado? Eu vou andar sem a frente, ficou um pouquinho feinho, ficou, mas eu quero o meu carro bonito pra andar na rua, mano. Meu carro é de rua, rapaziada. O drift é a consequência de eu ter um 350Z, tá ligado? Mano, o bagulho ficou muito bonito. Rapaziada, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Foi um drift maneiro, tá ligado? Os meninos tão fazendo uma aula lá em cima, não consegui usar a pista inteira. Usei só a parte de dentro. Mas aonde eu fiz, mano, na moral, eu achei que eu fui bem, mano. Eu achei que eu fui bem. Mano, se você achou que eu fui bem também, já deixe muito nos comentários. Mano, eu já quero gravar um vídeo. Eu e o Renato andando junto, mano. Vocês vão ver que a gente vai já começar a andar junto, porta a porta. Vai começar a treinar, tá ligado? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Ui. Tchau, tchau, tchau.